referências certas e referências erradas. Hoje é o dia de você pegar o seu perfil do Instagram e começar a olhar quem você está olhando todos os dias. A quem você está acompanhando todos os dias. Porque nem todo mundo tem os mesmos valores. Eu falo aqui que dinheiro é importante, aí daqui a pouco você abre uns stories de alguém dizendo que dinheiro não é importante, que o importante é você respirar fundo e deixar a vida viver feliz. E a pessoa não está errada, não, porque é só aquilo que ela acredita. Então, quais são as referências que você está olhando, que você está seguindo todos os dias? Quais são as referências que você está escolhendo seguir todos os dias na sua vida? Quando você abre o seu perfil do Instagram pela manhã, o que você vê primeiro? Alguém que te empurra para frente? Alguém que diz o que você tem que fazer? Alguém que diz que se você fizer isso, você não vai para frente? Ou aquela pessoa que fica te derrubando? Aquela pessoa que fica só com negatividade? Quem você está seguindo na sua vida? É a sua família que não conquistou nada? Porque se você chegar para uma pessoa que ganha mil reais por mês e dizer eu vou ganhar 10 mil reais como manicure, essa pessoa vai dar a gargalhada de você, mas gargalhada muito alta. Agora, se você chegar para alguém que fatura um milhão e falar com ela assim, mulher, a partir de agora eu vou faturar 10 mil reais com um... E ela vai falar, só isso, mulher? Jura que você está estudando para faturar só 10 mil reais? Não acredito. Então, quais são as referências que você está pegando para a sua vida? Quem você está escolhendo ouvir diariamente? Porque se você escolhe ouvir pessoas que vão te levar para trás, daqui a um mês você está muito, mas está muito para baixo do que você vai estar hoje. E olha, o fundo do poço é mais fácil chegar do que o sucesso. O fundo do poço tem mais pessoas para te levar até ele do que pessoas que vão te levar ao sucesso. Porque as pessoas até querem que você cresça, mas não mais que elas. Então, pessoas para te levar para baixo, e se você ouvir, você vai. Eu conheço pessoas que estavam num processo maravilhoso de crescimento. Eu conheço pessoas que estavam num processo extraordinário até há seis meses atrás. Escolheram ouvir quem quiseram ouvir. Se você abre hoje, dá pena de ver. Dá pena. Porque eu acompanho, eu gosto de acompanhar, sim. Pessoas abandonadas. Por quê? Porque acreditarem em uma promessa vazia, em referências falsas. Porque as pessoas querem até te ver bem, mas não melhor do que elas. Então, eu conheço várias pessoas que estavam no caminho top, um caminho de sucesso, um caminho de crescimento, e crescimento rápido, mas escolheram referências erradas. Escolheram referência que até na hora do problema, você vê que a pessoa está caminhando sozinha. Até na hora do sucesso, dá para perceber que a pessoa está caminhando sozinha. A todo momento, a pessoa está caminhando sozinha. Então, as pessoas que você escolhe seguir vão dizer quem você será daqui a seis meses. As pessoas que você escolhe acompanhar vão dizer quem você será daqui a seis meses. Então, as suas referências certas e as suas referências erradas vão dizer quem você é. Porque aquilo que você ouve todos os dias, aquilo te gera crença. E toda crença é autorrealizável, que eu vou falar agora mesmo sobre isso. Então, anota no seu caderninho, faça uma limpa. Faça uma limpa no que aparece ali no seu WhatsApp. Faça uma limpa do que aparece no seu Instagram. Faça uma limpa do que aparece no seu YouTube. Faça uma limpa nas amizades que você tem. A mesa que você senta vai dizer muito sobre você. Porque se você começa a crescer, a mesa que você está sentada, ou ela vai te levar para o próximo nível, ou ela vai te puxar para trás. Então, a mesa que você pode sentar todos os dias vai dizer muito sobre você. Referência certa. O que você ouve, o que você vê, o que você pensa, o que você sente, isso gera crença. Então, você ouve e vê, isso gera um pensamento na sua cabeça. E todo pensamento gera um sentimento. E todo sentimento gera uma crença. Então, vamos trazer o exemplo de jornal. Se jornais de meio-dia, não sei se na cidade de vocês passam esse jornal de meio-dia, que passa em todos os canais aqui. Graças a Deus que eu me livrei da televisão desde 2018. Eu não vejo canal de violência. Mas eu era fã, porque todo mundo na minha casa assistia. Ficava ali olhando onde estava mais perigoso. Então, se você ouve todos os dias alguém, fulano foi morrer o assassinato na subida do ônibus. Fulano teve o celular furtado ao sair de casa. Fulano. Aquilo você vê repetidamente. Se você abriu o jornal de oito horas da manhã, passa o fulano. Se você abriu o jornal de meio-dia, passa o fulano. Se você abriu o jornal de duas horas da tarde, porque aqui tem um jornal que repete um monte de vezes a mesma coisa. Não sei se nenhum de vocês tem. Mas repete o dia inteiro a mesma coisa. O que aquilo vai gerar? Vai gerar um pensamento. E todo pensamento vai gerar o quê? Um sentimento. Um sentimento de medo. Vai sair na rua, vai querer esconder o celular. Vai ficar com medo de ser assaltada quando você pegar o seu carro. Vai ficar com medo de parar no sinal de trânsito. Vai ficar com medo de pegar um ônibus. Por quê? Porque o seu pensamento gerou um sentimento. E o sentimento gera uma crença. Você acredita que onde você mora é perigoso. Eu falo, toda vez que eu vou para o Rio de Janeiro, quando eu volto, eu falo, cara, nossa cidade não tem perigo nenhum. Ô, cidade boa de morar, meu Deus do céu. Mas nem andar no Rio de Janeiro tem o medo. Porque eu acredito que nada vai acontecer comigo. Então, todo sentimento vai virar uma crença. E essa crença é autorealizável. Tudo que você pensa com frequência, pensou, 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 isso vai acontecer na sua vida. Faz isso com os 10K. Coloca na sua cabeça que você vai faturar 10K. O seu pensamento vai levar as ações certas para você faturar os 10K. Tanto para o negativo quanto para o positivo. Então, se você tem referências erradas, tudo o que você vê, ouve, pensa, sente, vira uma crença. Você vai acreditar que 10K não é para você. Porque eu já vi outras pessoas ensinando na internet que 10 mil reais é muito difícil de alcançar. Eu já vi. Mas a pessoa mesmo está faturando lá um milhão. E acha que... Mas 10 mil reais é muito difícil, mulher. Aí você acreditar que 10 mil reais não é para mim. Aí você vem aqui e ouve a Carla falando que 10 mil reais é para você. Aí você ouve outra pessoa falando que 10 mil reais não é para você. Então, escolhe quem você quer seguir. Se é o que eu falo que pode acontecer na sua vida de bom ou uma referência errada. E está tudo bem. Se você escolher, seguir uma referência que você acredita que é para você. Porque aqui, aqui, nesse canal, Facebook, Instagram, YouTube, é para as manicures que acreditam que podem ter sucesso na vida. Eu estou aqui todos os dias falando para você que você pode faturar 10 mil reais. eu estou gerando uma crença na sua vida para você acreditar que você também pode faturar 10 mil reais. Eu não estou falando que eu faturo 10 mil reais. Se eu falar que eu faturo 10 mil reais, eu estou mentindo aqui. 10 mil reais eu faturei lá em 2014. Se eu falar hoje que eu faturo 10 mil reais, é uma mentira. Mas eu estou falando para você que você pode, porque vai ser o primeiro passo do seu progresso profissional. Então, acredita. O que você vê, o que você ouve, gera um pensamento, e todo pensamento gera um sentimento, e todo sentimento vira uma crença. E toda crença é autorealizável. E o que você vê,